Netflix chega terminando uma trilogia, uma trilogia de maldade, uma trilogia de investigação policial, um clima no ar, uma fotografia muito boa, uma protagonista, uma investigadora de grande poder de investigação e uma questão de mistério na cidadezinha, na Espanha, sua cidade natal, um grande envolvimento da sua família que vem lá do guardião invisível, passando por legado nos ossos e agora chegamos a oferenda à tormenta, todo esse mal de sacrifícios com criança, sacrifícios com criança, podemos considerar que isso é agora uma série, agora para ter toda a visão dessa história, de toda essa maldade, toda essa investigação policial muito boa, muito interessante, uma trama muito bem engendrada de pessoas poderosas envolvidas nesses assassinatos, nesses sacrifícios com criança para conseguir poder, vindo do guardião invisível, legado nos ossos, legado nos ossos eu achei melhor, a fotografia um tanto quanto melhor, podemos pensar que o guardião invisível tem uma fotografia mais azulada, legado nos ossos vindo para uma fotografia mais sépia, aumentando a opressão, chegando em oferenda à tormenta com uma fotografia mais avermelhada, eu gostei mais do segundo filme, o segundo filme tínhamos a Rosário com cara de bruxa realmente, o primeiro já tínhamos a explicação da Maia Salazar e o sofrimento que ela tinha com a mãe, a Rosário, e no segundo filme a Rosário como bruxa ameaçadora, nesse terceiro filme, agora o grande spoiler para vocês, temos um novo vilão, o vilão que a gente não conhecia nessa história, o juiz, o juiz afetado nessa história, uma valorização de corpo maior para o juiz dessa história, tem bunda de juiz aparecendo o tempo todo no filme, eu achei bem interessante a conclusão dessa história, a gente entender todo aquele universo da casa, da seita antiga, a conexão de todos os pontos ali, ligando para essa seita maligna e o sacrifício para as crianças para alcançar o poder, podemos ter um novo livro e um novo filme também, o criador dessa seita, o pai do juiz, o juiz na verdade foi colocado como o grande vilão das coisas ali, tivemos a perda do grande auxiliar da Maia, o Johan, grande perda, acompanhando ela, ajudando ela, uma grande interpretação da Marta Etura, uma grande interpretação dela, colocando bastante emoção, ela chorando e sofrendo bastante e querendo resolver esse caso, essa investigação, o juiz traindo ela com essa traição maligna, ele filho do dono dessa seita, que influenciou várias pessoas, a gente vai sofrendo nessa história com as pessoas se suicidando, se matando, a questão das nozes, tivemos a questão da lenda do primeiro demônio Tártalo, no legado dos ossos, e nesse último filme, fechando essa trilogia, a questão do demônio em Guma, vários demônios envolvidos ali, pedindo o sacrifício dessas crianças, numa história com uma fotografia muito boa, uma interpretação que eu diria até no ar, uma investigação muito interessante, passando por essas questões sobrenaturais, levando a história num clima bem realista, mas pontuando com todas essas questões familiares também, da protagonista e todo o sobrenatural, envolto ali na região de Navarra, toda essa questão da investigação, do suicídio das pessoas, as pessoas tendo que se matar e sacrificar os seus filhos, pra conseguir grandes poderes, e se matando e chorando, as pessoas se matam e chorando, sofrendo com a sua morte, mas tendo que se matar para o sacrifício desses demônios. Marta Tertura, Amaya Salazar, grande interpretação dessa investigadora, empoderamento feminino, forte pra ela nessa história, traiu o marido, o pintor, foi ficar com o juiz, mas solucionou o caso. O juiz Marquina, o juiz Marquina chegando ao final dessa história, o juiz Marquina, como grande traidor de tudo ali, Leonardo Sabaglia, Carlos Liberato, Johan Echide, tivemos a grande perda desse personagem, o Johan e o sofrimento da Amaya. Suzy Sanchez, como essa bruxa ameaçadora, a questão das nozes ali, sendo o grande poder das bruxas, dominando a alma das pessoas. E o Ben Notover, o James, o marido dela, a questão familiar, sempre cuidando bem do bebê, esse cara tinha aparecido em Harry Potter. Direção Fernando Gonzalez Molina, Guardião Invisível, Legado nos Ossos, fechando agora uma série. Pra vocês entenderem tudo isso, virou uma série, tem que vir do primeiro filme até o último, pra gente entender todo esse universo e essa investigação. Fotografia do Javis Chimenez, de Intacto, cara, Intacto é um filme muito bom de 2001, e Operário, de 2004. Excelente fotografia aplicada nesses três filmes. Música de Fernando Velasquez, A Colina Escarlate, Sete Minutos Depois da Meia Noite, e também do Silêncio da Cidade Branca. Sérgio e um Contratempo. Vários filmes legais, alguns legais que estão na Netflix. A música é muito boa, a música não grita no nosso ouvido, acompanha bem o suspense, a investigação, as cenas mais fortes. No segundo filme, No Legado dos Ossos, tem aquela cena da Rosário, ali no meio do pentagrama. A música só se eleva nas cenas mais fortes. Nesse terceiro e último filme, ela não grita muito. Então é isso aí, fãzinha e fãzinha, oferenda à tormenta, vindo diretamente lá dos crimes do Basajão, do Guardião Invisível, do primeiro filme, da Marta Etura, essa investigadora que se depara com a sua família envolvida em todos os crimes na sua cidade e de questões sobrenaturais de sacrifício com crianças. Fechando agora uma série para vocês entenderem toda essa história de investigação, sacrifício com crianças, satanismo, tem que vir lá do primeiro filme e fechando muito bem nesse último. Querendo conversar comigo sobre filmes espanhóis de investigação, questões sobrenaturais envolvidas, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Conversa com a gente no Instagram, conversa com a gente no Facebook também. Um beijão para vocês e tchau, tchau.